Já completamos mais de 3 anos de hiato do mangá de Hunter x Hunter Esse é de longe o maior hiato dessa obra E nós completamos nesse ano o aniversário de mil dias de hiato Mas o que o Togashi está fazendo durante todo esse tempo? Onde que está esse homem desde 2018? Que foi o último ano de publicação do mangá de Hunter x Hunter É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje Então fica aí pra acompanhar mais E aí galera, Lucas Dias na área pra contar um pouco mais sobre Hunter x Hunter Mais precisamente sobre o autor da obra Que é um cara bem sumido, que é um cara que muitos gostam, outros odeiam E que com certeza é um gênio do mangá E que a gente quer ver esse cara produzindo mais Hunter x Hunter E caso você seja assim como eu, um grande fã dessa obra Se inscreve aqui pra não perder mais nada Nenhuma novidade de Hunter x Hunter que sair Se inscreve aqui E bom, esse cara na realidade é quase que um fantasma Porque nesses últimos 3 anos ele quase que não apareceu em público Está certo que teve uma pandemia Mas ainda assim o cara consegue ficar muito tempo trancado dentro de casa Nesse meio tempo ele até mesmo chegou a publicar uma obra em colaboração Deixando isso bem claro Chamada Akuten Wars Um mangá curto e que não foi desenhado pelo Togashi Ele só escreveu a história e deu para outra pessoa ilustrar Todo mundo sabe que as costas do Togashi estão quase que já aos pedaços Que ele não aguenta ficar desenhando E essa obra aqui não foi uma exceção Ele só escreveu a história ali e é uma história bem curta E deu pra outra pessoa desenhar Então não é uma notícia assim tão boa em ficar vendo que ele faz outras obras dessa forma Porque realmente ele não fez assim um esforço físico tão grande Quanto que ele faria para fazer a obra de Hunter x Hunter Além disso, essa colaboração entre o Togashi e um ilustrador Pode ser um bom princípio de que ele pode fazer algo desse tipo com Hunter x Hunter Chamar alguém ali para ilustrar sua obra Enquanto ele só narra a história para essa pessoa Porém depois dessa colaboração ele só foi visto aí mais algumas vezes ao ar livre E em uma delas foi num concerto de uma banda chamada Sakurazaka 46 em agosto de 2018 Um grupo que realmente não é tão popular no Brasil Um grupo de idols e que o Togashi é verdadeiramente fã Depois disso a próxima notícia que temos dele é só em abril de 2019 Ele foi em um restaurante chamado Fromatic e fez um desenho em agradecimento pela comida Juntamente com sua mulher que também é uma mangaka Eu pessoalmente achei esse desenho realmente muito bem feito Principalmente nas condições em que ele estava ali Que era um jantar, um almoço, algo do tipo E o desenho da mulher dele também é muito bom Só que isso daí aconteceu lá em 2019 Desde então ele só fez mais um desenho E o outro desenho foi em condições assim que não dava para ele ficar muito tempo sentado Que foi numa peça de teatro em 2019 de Yu Yu Hakusho Ele fez esse desenho no ingresso de um dos fãs E não é um desenho assim tão bonito Mas também ele deveria estar com muita pressa Depois disso lá para dezembro de 2019 A gente tem uma interação pelo Twitter do Togashi Atualizando sobre a situação de Hunter x Hunter E nesse Twitter ele fala que ainda sofre com as dores nas costas E que não tem planos de voltar a produzir tão cedo Depois disso daqui o Togashi praticamente sumiu O cara é quase que uma lenda urbana A gente está falando aqui de 2019 E desde então praticamente nós não temos notícias mais do Togashi Tá certo que teve uma pandemia de lá para cá Mas ainda assim isso daí é algo realmente surpreendente Ainda mais para um mangaka famoso Ele tem condições de sair e se divertir em alguns cantos Mas ele é alguém realmente muito caseiro Ele não gosta muito de ir para lugares públicos E prefere ficar em casa Veio a pandemia e isso daí só fortificou esse costume do Togashi A boa notícia é que ele deu uma entrevista sobre a Shueisha E ele disse exatamente isso Eles deixam eu fazer o que eu quero A série que estou trabalhando agora é um grande problema para mim De diferentes formas Mas eu realmente estou gostando Eu acho que existem dois tipos de leitores Aqueles que não ligam se sou eu que desenho as minhas histórias E aqueles que querem ler um mangá escrito e desenhado por mim Eu ainda não sei como balancear esse problema Para satisfazer a maioria dos fãs Geralmente eu acho ok deixar as ilustrações para outras pessoas E olha essa entrevista na minha opinião Foi realmente muito boa Porque isso abre espaço para o Togashi passar o seu projeto para frente Porque a gente já deu para perceber aqui Que ele, somente ele trabalhando Não vai terminar Hunter x Hunter A gente está em um dos prováveis maiores arcos de toda a história E nesse ritmo ele nem mesmo chegou na metade da história Ele já tem uma certa idade Ele tem 55 anos E um problema muito grave nas costas E logicamente com a frequência que ele publica Nunca que vai terminar Hunter x Hunter Para você ter uma noção Hunter x Hunter tem uma idade muito parecida com a de One Piece One Piece já está no capítulo 1000 E Hunter x Hunter nem mesmo chegou ao capítulo 400 Para você ter aí um critério de comparação Então era para a gente ter muito mais história dessa obra Caso com certeza não fosse a saúde do Togashi Que complicou bastante as coisas Contudo teve uma coisa aqui que ele falou que é certa Tem muita gente que só gosta de ver a história do Togashi Caso ele também desenhe aquela história Porque mangá não é um livro Ele é bem diferente Os ângulos, as cenas Tudo importa no mangá E trocando a pessoa que faz as ilustrações Isso daí tudo muda E talvez a qualidade de Hunter x Hunter caia um pouco Se fosse um livro ou uma light novel Com certeza tudo seria muito mais fácil Mas não é o caso Mangá é um pouco mais complexo do que isso Ao mesmo tempo nós temos sim mangakas e escritores muito talentosos Como por exemplo o da história de Hissoka Não foi o Togashi que fez Tá certo que a arte não ficou muito boa Mas a história foi realmente excepcional Até mesmo publicada de tão boa que ficou Então a gente já tem aí uma deixa para o Togashi Passar sua obra para frente Ele fazendo isso não vai fazer com que Hunter x Hunter Deixe de ser Hunter x Hunter Para trazer uma última notícia aqui para esse vídeo A gente tem a informação de que o Togashi Concluiu ali 10 capítulos à frente Não é muita coisa, 10 capítulos é bem pouco Porém Hunter x Hunter hoje em dia está sendo um livro Ele faz bastante coisa por capítulo Então esses 10 capítulos podem sim acontecer bastante coisa Apesar de em volume de páginas ser bem pouco Caso o Togashi decida enfim não seguir com a obra Talvez outra pessoa pegue Ele use esses capítulos como exemplo Para continuar a história de Hunter x Hunter Mais uma coisa que eu acho que vai ser fato É que provavelmente Hunter x Hunter não vai acabar assim Se não acabar pelas mãos do Togashi Que eu acho que vai acontecer Eu acredito que Hunter x Hunter vai ser finalizado em algum momento A mesma coisa aconteceu por exemplo com Berserk Que está tendo um prosseguimento com outra pessoa Depois infelizmente da morte do autor Eu acredito que Hunter x Hunter vai seguir pelo mesmo caminho Talvez não espere o cara morrer Talvez ele mesmo passe para frente Mas eu acredito que passe sim para outra pessoa E consiga prosseguir com essa obra que é magnífica Agora quanto ao anime Com certeza isso daqui vai demorar bastante Porém tem uma coisa que eu simplesmente não entendo Que é a luta do Hisoka contra o Krolo Essa luta é quase que uma história fechada Que não tem tanta ligação assim Com os acontecimentos atuais de Hunter x Hunter Dá para fazer uma ova ou um filme separado E com certeza todo fã de Hunter x Hunter gostaria de ver E pagaria para ver essa animação Seja ela em ova, seja ela em filme E como ela é fechadinha Com certeza seria algo muito fácil de se fazer Kimetsu no Yaiba fez um arco inteiro em filme E Jujutsu Kaisen também fez o volume zero inteiro em filme Seguindo essa lógica Hunter x Hunter poderia também fazer o filme Da luta entre esses dois personagens Que com certeza muita gente adoraria ver E isso seria quase que uma fábrica de dinheiro Porque eu acho que muita gente pagaria para ver essa batalha Eu espero que eles caiam na real E façam logo esse anime dessa parte aí Que é o que a gente tem por enquanto E com certeza se eles fizerem eu vou querer ver Porque vai ser fantástico No mais infelizmente são só essas as notícias que temos do Togashi Esse cara é realmente um fantasma E eu estou deixando um vídeo de Jujutsu Kaisen Porém um vídeo muito bom Então se você não viu clica aqui Porque esse vídeo está excelente Mas eu vou ficando por aqui E nós nos vemos no próximo conteúdo Até mais E nós temos que fazer o vídeo de Jujutsu Kaisen E nós temos que fazer o vídeo de Jujutsu Kaisen